Fala galera, aqui eu falo com vocês e é o Caio, gravando mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vou gravar um vídeo de Bellastats Que eu tô em outra conta, minha conta não é essa Não, 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 não é meio que um pouco fraquinho assim Mas vou jogar conta, vou fazer o que? Minha conta aqui, tá como é gato Mas eu não sou, é gato, tá ligado? É gato, é o gato É o mito Só tá como é gato mesmo, mas não sou eu, é o gato É o gato é mito Eu não sou um mito Eu não sou eu, é o gato Meu parceiro foi atordoado Hi-Fi lento Lento demais Toma banho Sou muito ruim nesse jogo Se eu perder a próxima eu paro de jogar Perder a próxima eu paro de jogar esse jogo Eu paro de jogar esse jogo Se eu perder esse eu paro de jogar Carrega Carrega Estamos secados, hein gato Se meu parceiro Meu parceiro não pode correr O outro ali morreu O bobão ali O nome me 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 Aí pegou E agora quem tá ganhando aqui é minha equipe, tem só minha equipe e mais uma. Ei, gato, sabe onde tem cara? Ei, gato, sabe que tem o cara ali? Nossa, desse ali é gato! É o mito desse! É o mito! Eu sou uma lenda! É o mito! Eu falei, se eu não ganhasse eu parava de jogar esse jogo! É o mito! É o mito esse garoto! Vamos jogar mais algumas, por causa que agora eu me inspirei! Ah, toma banho! Alô, gato! Meu parceiro está morrendo, é gato! Toma banho, é gato! Cambaré! Cambaré garunga! Que que é isto? Eu ganhei aquela! Agora eu vou falando de novo! Se eu perder essa, eu instalo outro jogo! Gravo vídeo de outro jogo, galera, porque não tem cabimento a coisa dessa! Ei, gato, tá jogando o Fifa era uma hora dessa! E eu aqui se passando por ai, gato, fake news aqui no YouTube, no joguinho aqui! Falando, colocando meu nome aqui de ai, gato! Eu vou morrer por esse trem aqui, ó! Vou ficar aqui, ó! O que que eu falei? O que que eu falei, galera? Morri por aquele trem ali, ó! Foi por querer, tá, galera? Foi sem querer não, foi por querer mesmo! Eu quero renascer, ô fio da mãe! Não morre agora não! Ai, 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 ai! Estala outro jogo, estala outro jogo agora! Só vê se esse cara aqui, aceita aqui rapidão! Rapidão! Não, eu vou! Você tá doido? Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! eu queria saber galera vou instalar outro jogo galera o jogo que vocês quiserem galera é só vocês falarem o tanto de jogo vou instalar outro jogo mas para isso vocês tem que me falar fala um jogo sem ser este daqui sem ser free fire por favor sem ser free fire esse meio que um fortnite zinho aqui ó tem como construir meio com fortnite tá ele também não todos menos esses jogos assim o bg é um jogo que assim não tá muito famoso mas que dá para fazer dele um jogo um jogo bom entendeu e esse é o vídeo de hoje se vocês gostaram se não gostaram também por favor se inscreve no canal falou